O que aconteceu? Mas o seu comportamento é muito estranho. Mas que comportamento, mamãe? Tudo o que ouviu dessa mulher são mentiras que ela inventou. E essa história de que eu a chamei num hotel, quem te disse que é verdade? Mandem investigar pra ver se é verdade que fui eu quem reservou esse quarto. Mas você... Você acredita em qualquer um menos em mim, mamãe. Até essa aventureira da Maria José tem mais credibilidade pra você do que eu. Depois de tanto ela quanto a família terem mostrado ser gente que não vale nada. Bruno. Bruno! Talvez todos estejamos enganados e o julgamos mal, Filipa. Quem sabe, senhora? Temos que investigar pra acabar com a dúvida. Pode falar. Vitória, que bom te escutar. Desculpe incomodar. Imagino que esteja com muito trabalho. Mas preciso que me faça um favor. É claro que sim. O que você quiser, com muito prazer. Você poderia perguntar no hotel onde supostamente o Bruno marcou com a Maria José quem fez a reserva do quarto? Supostamente? É... É que ele está negando. E eu estou na dúvida se é culpado. Por isso preciso ter certeza. Não conta nada ao Alessandro. Vitória, eu fico numa situação difícil. Por favor, Fernando, por favor. Tá bem. Como você quiser. Mas só que daqui a cinco minutos eu tenho uma reunião. Mas se você quiser, eu cancelo. Não, 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 não. Assim que você puder, tá? Tá. Obrigada, Fernando. Fico muito feliz em saber e sentir que conto com você. Pode contar sempre, Vitória. Por toda a vida. Até logo. O que acha de dar uma volta comigo e ir com o fogo? Ai, Filipe, tem tanta coisa acontecendo. Além do mais, tem que esperar a ligação do Fernando. Leve o celular. Se está preocupada com as confusões desta casa, vou falar um ditado. Se o mal não tem remédio, pra que se preocupar? E se não tem, por que se preocupar? Vamos passear? Me fale, há quantos anos não vai à igreja? Ah, muitos. Talvez lá a senhora encontre um pouco de paz, não é, Fofo? Vem cá, Fofo. Vem. Vem. Ah, Fofo. Eu vou pegar minha bolsa. Vamos dar um passeio, tá bom? Me espera. Já venho. Vem cá, Fofo. Vem cá, Fofo. Meu Deus, tenho estado tão distante do Senhor. Talvez por isso, minha vida se complicou. Estou muito preocupada com meu filho Bruno. Por favor, guie seus passos pra ele não fazer nada de que possa se arrepender. E se torne um homem sensato, bom. Eu suplico, cuide dos meus filhos. E, por favor, meu Deus, perdoe todos os meus pecados. Já cometi tantos erros na minha vida e agora estou pagando. Tenha piedade de mim. Me perdoe. Mãezinha, Nossa Senhora que está no céu. Ajude a Senhora Vitória. Sei que a espero dias muito difíceis, porque pra mim o seu filho Bruno não vale nada. Meu Deus do céu, já falei bobagem. Me perdoe. Dê entendimento e resignação à Senhora Vitória, por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Boa tarde, Senhor. Posso ajudar em alguma coisa? Eu reservei o quarto 14. Eu fiz a reserva pra ontem e queria reservar por mais dois dias. Mas é claro. Me dê um momento, por favor. Obrigado. Então o senhor é o Mario Aguirre. Então o senhor é o Mario Aguirre. Não, deve ter um erro. Ele fez a reserva pessoalmente? Foi pelo telefone. Depois enviou uma pessoa pra trazer o dinheiro. E pagou em dinheiro? Sim, senhor. Geralmente pedimos uma identificação. Mas a pessoa disse que o senhor Aguirre ia trazer quando viesse, mas ele não veio. Bom, agradeço a sua atenção. Então o senhor não quer o quarto? Não, não. Obrigado. Está se sentindo mais calma, senhora? Sim, um pouco, Filipe. Obrigada. Ai, já vai. Alô? Sou eu, Vitória. Ah, Fernando. Eu liguei pra sua casa e disseram que você tinha ido à catedral. Sim, sim. Estamos saindo da catedral. Descobriu alguma coisa? Sim. Mas eu quero falar com você aí pessoalmente. Eu estou pertinho de você. Por que não nos vemos agora? Mas foi o Bruno? Não. Por que você não me espera no Café Pion? Chego em poucos minutos. Ah, sim, sim. Obrigada. O Bruno disse a verdade. Ele não fez a reserva. E daí? A Maria José mentiu. No fundo, eu sentia que meu filho não seria capaz de fazer as maldades que a Maria José disse. O Bruno não é tão ruim. Lá vem o Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Então, não foi o Bruno? Não. E em nome de quem estava o quarto? Mário Agui. Eu sabia que a Maria José tinha que estar mentindo. Mentiu o tempo todo. E a família dela também. Que descarada, que vigarista, nos fazendo acreditar que o Bruno estava por trás de tudo, até no casamento falso do Alessandro. Aparentemente é isso. Aparentemente? O Mário Aguirre nunca se apresentou pessoalmente. Pagou em dinheiro e também não deixou nenhuma identificação. E o que tem isso? Isso é um pouco estranho. Estranho por quê? Certamente preferiu não mostrar a cara. Por quê? Você teria preferido que fosse o Bruno? Não. Não, não é nada disso. Mas o Alessandro vai ficar decepcionado. Eu acho que ele realmente está apaixonado pela Maria José. Pois é. Coitado. Mas... O que podemos fazer? Você já disse a ele? Ainda não. Prefere que eu diga a ele? Não, eu digo. Esse Mário Aguirre é um fantasma. Fala e faz, mas nunca aparece. O que quer dizer com isso? O que eu disse? Que o Mário Aguirre não aparece para ninguém. Não sabemos se é jovem, velho, magro, gordo, onde mora. É um fantasma. Não para todos. Certamente a Maria José e a família o conhecem muito bem. Tá. E eu... Eu também sinto muita pena do Alessandro, mas... Mas ele tem que saber, principalmente para perceber que o Bruno não é quem ele pensa. Quer dizer, o que fizeram ele acreditar. Ninguém imaginaria. Parecia tão sincera, tão boa moça. Ai, que gracinha. Olha só que bonitinho que você tá. Tá lindo. Que bonito o fofo. Parece que ter visto o Fernando melhorou o seu humor. Não começa com isso, Filipe. Não, eu estou dizendo pelo que ele contou. Que o Bruno não fez a reserva no hotel. Ah, mas é claro. Não sabe o peso que tirei de cima de mim. Eu juro, Filipe, eu não podia acreditar. Não podia acreditar que meu filho fosse capaz de tanta maldade. Ai, você atende? Vamos levantar, fofo. Ui! Ui! Sim, Ezequiel. Diga. Eu vou avisar. Já chegou quem faltava. O Bruno está entrando em casa. Pega ele, eu já volto. Obrigada, Filipe. Olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Não é fofo. Coisinha da mamãe, coisinha. Coisinha da mamãe, coisinha, coisinha. Filho, que bom que você chegou. Ué, por que a sua recepção, mãe? Ah, eu tenho sido uma tola. Não sei como me deixei enganar pela Maria José. Me perdoa, filho. Me perdoa por ter duvidado de você. E o que te fez mudar de ideia? Fiz o que você me pediu. Mandei o Fernando ir até o hotel, perguntar quem tinha feito a reserva. E acontece que foi o Mario Aguirre. Justamente o que eu tinha imaginado. Eu falei pra você, mamãe. Eu disse que eu não tive nada a ver com isso. Graças a Deus, eu pude comprovar. Ai, depois de tantas preocupações, finalmente eu pude ficar em paz. Você não sabe o quanto eu pedi a Deus pra que não fosse verdade. Vamos ao escritório. Eu te conto tudo. Vamos. Agora há pouco, ele saiu com a Maria José e a Paula. Foram à delegacia. Parece que vão dar o depoimento dos fatos pra evitar complicações no caso de alguém mais denunciar o acidente. Eu fico feliz. Tomara que não deixem essa irresponsável sair. Eu não sei como o Alessandro pode se relacionar com esse tipo de gente que só nos trouxe problemas. Ele não se dá conta de que são um bando de indigentes interesseiros? Uma família de criminosos que deveria estar na cadeia. Tá, tá. Tá, filho, tá. Tem um pouco de piedade deles. Piedade? E por acaso eles tiveram piedade comigo? Olha tudo o que eles fizeram, mamãe. Todas as coisas que a Maria José inventou sobre mim, apoiada pela família dela. Não se importaram em causar brigas entre mim e o Alessandro. Só aumentaram esse sentimento ruim que havia entre nós e souberam muito bem se aproveitar disso. Eu entendo a sua raiva e te dou razão. O Alessandro já sabe que eu não fiz a tal reserva? Não, não, não sei, não sei. Imagino que não. Pois ele deveria saber. Filho, agora não é um bom momento. Ele está com o problema da irmã da Maria José e está bastante preocupado. Também temos que pensar nele. Ai, ele não tem culpa do que está se passando. Coitado. Não quero nem pensar como ele vai ficar quando souber. Cruzamos as fronteiras E os mares enfrentamos os dois. A adversidade desafiamos também mil tempestades para poder viver um madrigal. Chegamos com as alas já cansadas Com as alas cansadas de volar Por montañas, por valles e cañadas Pero com muitas ganas de cantar Colondrinas viajeras Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Pero buscando siempre donde mirar Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo Donde mirar Donde mirar Donde mirar Bésame Oh, mátame No vai a ser y que me enamore Y me pidas que abandone Otra vez No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare Yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede Se puede Amar Sé que se puede Se puede Amar Sé que se puede Se puede Amar Tú, la niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida Aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más que un millón de amores Que te quieren conquistar ¡Ay, hombre! Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirando al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Dejando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a saber Y vas a saber Vas a querer volver Vas a querer volver